O blindado chinês que foi recusado por Brasil agora inicia sua produção em massa para o exército chinês e também parceiros da China e preocupa países ocidentais. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitary. E todo mundo que acompanha o tema há alguns anos sabe que esse blindado esteve presente em finais aqui no Brasil. Foi ele e os Centauro 2 ficaram para a final para ver qual 8x8 o exército brasileiro iria escolher. E o Brasil acabou por escolher o modelo italiano Iveco Centauro 2 e o blindado chinês Norinco ST1BR, um nome que os chineses deram até de forma carinhosa para tentar agradar os brasileiros, mas acabou não sendo escolhido. Todos sabemos que os chineses não desistiram de vender armamentos para o Brasil e continuam de tempos em tempos oferecendo materiais bélicos para a compra do exército ou outras forças como marinha e também a força aérea. Mas dessa vez a China, através da sua fabricante Norinco, começou e iniciou as produções em massa do blindado Norinco ST1 para o serviço no exército chinês e também para a disponibilização para parceiros, incluindo BRICS. Eles têm lá grandes quantidades do blindado e estão fazendo muito mais. Sendo assim, despertou ali a atenção de países ocidentais, visto que a China tem alguns perrengues lá com o Taiwan e também com a Índia e pode utilizar a sua gigantesca capacidade industrial para facilitar uma possível incursão contra algumas dessas nações. Sendo assim, saíam ali algumas publicações na mídia internacional falando sobre o blindado e sobre a sua qualidade. Muitos brasileiros acabam por torcer o nariz para materiais chineses, mas sabemos que são materiais que talvez possam não ter as qualidades de materiais padrão OTAN, mas não deixam de ser armamentos formidáveis e com grandes capacidades, como blindados com canhões de 120mm, estabilizadores automáticos, versões shoreds com mísseis e também sistemas de defesa antiaéreo com capacidades entre 5km até 30km de distância, além também de outras versões como modelos IFVs com torres de 30, 35mm, lançadores de mísseis anticarros, sistemas antidrones, entre outros. Todos eles baseados na plataforma 8x8 do Norinco ST1. O Brasil foi um dos países que testou esse blindado à exaustão. Então, realmente ele cumpriu muitas das grandes partes dos requisitos do exército brasileiro, mas acabou por não cumprir o que o exército queria e acabando então a escolha pelo Centauro II. Mas isso não tira o fato de que esse blindado tem grandes capacidades e agora com a produção em massa o preço ainda tende a cair, denominado lá pelos chineses como um blindado que vai servir na linha de frente para a defesa do exército popular da China, Então, visto que é um blindado que se eles estão utilizando, se eles estão fabricando ele em massa, não deve ser um blindado de qualidade ruim e deve cumprir, sim, os objetivos de um 8x8 com armamentos apropriados para o combate do século XXI. Eles não desistiram ainda de vender esse tipo de blindado e muito menos desistiram de vender para o Brasil. Muitos falam que a proximidade entre os governos atuais de China e Brasil poderia, uma hora ou outra, esse blindado vir parar de alguma forma no Brasil, nem que fosse em uma versão especial, como a versão Shored, os sistemas de defesa antiaéreo, ou mesmo os blindados do tipo IFV, que também pode servir até o corpo de fuzileiros navais. Mas nós estamos acompanhando e, por enquanto, o que sabemos é que a produção está sendo aumentada e os chineses estão produzindo muito ST1 para o mercado internacional e o mercado interno. Muito obrigado. www.arroba.gov.com.arroba.geomilitare. Se inscreva.